DJ Júnior em um MPC Sou Tomás do Hit Vou dar pro DJ porque ele é alta patente Vou dar pro DJ porque ele é alta patente Nós gosta desse, dos linhas de frente Dos trafico e dos gerente, dos trafico e dos gerente Me pega bolado e nunca me deixa carente Dos trafico e dos gerente, dos trafico e dos gerente Que me pega bolado e nunca me deixa carente Dos trafico e dos gerente Pente ou pente ou pente ou pente ou pente ou pente Nós gosta desse, dos linhas de frente Nós gosta desse, dos linhas de frente Quem juniu em um MPC? Soltou mais um it, solta mais um it Vou dar pro DJ porque ele é alta patente Vou dar pro DJ porque ele é alta patente Nós gosta desse, dos linhas de frente Dos trafico e dos gerente, dos trafico e dos gerente Me pega bolado e nunca me deixa carente Dos trafico e dos gerente, dos trafico e dos gerente Quem me pega bolado e nunca me deixa carente Dos trafico e dos gerente, dos trafico e dos gerente Quem me pega bolado e nunca me deixa carente É só que é só que é pente, 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 pente Então só que é só que é pente, 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 pente Pentele, pentele, pentele Pentele, pentele Pentele, pentele Pentele, pentele Pentele, pentele adaşo está desse Dujinha de feio Pentele ражo gosta desse Dujinha de feio Sou com mais um york Souil Souil Os brancas Obrigado.